olá pessoal mais uma planta do bioma caatinga não sabemos o nome dela esta florida tem um cheiro fantástico um cheiro doce tá cheio de inseto por aqui que cheiro maravilhoso rapaz é o cheiro do sertão e a abelha show de bola essa planta acredito que seja um cipó choveu e o bioma caatinga explodiu em cores e em vidas você saberia me dizer o nome desse cipó o cheiro foi o que mais me atraiu nessa planta que cheiro incrível incrível um aroma doce as abelhas estão fazendo a festa esse esta planta é muito especial saiu enramando por toda a vegetação isso aqui tudo é ele olha essa planta é muito especial essa planta é muito especial essa planta é muito especial Obrigado.